Oi pessoal, tudo bem? Mais novidades aqui envolvendo a cidade de Pedrópolis. Por determinação da CP Trans, junto com a Prefeitura Municipal de Pedrópolis, você vai ter alteração em algumas linhas de ônibus que circulam dentro do município de Pedrópolis. Internautas, vocês que moram em Pedrópolis, comuniquem se essa mudança já foi feita, se ainda vai ser implementada, se ainda tem prazo. Essa mudança também, além de ser determinação da própria CP Trans, justamente a numeração vai de acordo com a área de operação e também faz parte da mudança das empresas. Como a Cascatinha e a Petrita não estão operando mais em Pedrópolis, então foi feita essa mudança. Agora três empresas operando nessas linhas, algumas linhas estão operando em Pouro, ou seja, mais de uma empresa operando em uma única linha, como acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho a listagem aqui de algumas linhas que eu recebi, claro que deve ter mais, se tiver mais eu publico mais para frente, mas vou falar aqui a listagem que eu recebi. A primeira linha 643, que faz o trajeto Valparaíso, vai ter sua numeração alterada para 209. A linha 645, Comunidade do Golf, Honduras, vai ter a alteração para 467. A linha 646, Duques, vai mudar para 404. A linha 648, Tuzê, vai ter a alteração para 406. A linha 650, Amazonas, será agora 422. A linha 652, Rio de Janeiro, vai para 424. A linha 653, Venezuela, vai para 425. A linha 654, Espírito Santo, Ceará, vai para 428. A linha 655, Alagoas, vai para 437. E a linha 660, Rio de Janeiro, Friburgo, vai para 454. Então, essa é a nova listagem. Provavelmente, as redes sociais devem publicar mais detalhes, também como ficaram o horário dessas linhas. Uma nova etapa no município de Petrobras, em relação às empresas que estão operando. E a gente vai acompanhar de perto toda essa mudança. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, mais novidades. Você que gosta desse tipo de tema, você que já é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever e compartilhar todas essas novidades. Ficarei por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.